E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses quatro anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge de Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses quatro anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! A primeira coisa que ele fez aí foi rolar os dadinhos para fazer o setup. Eu ganhei esse rolamento de dados e agora eu escolho primeiro... Qual o tabuleiro que vai voltar? É. O teu pedaço de tabuleiro. Você também vai escolher aí qual mapinha que você vai usar. Uhum. Isso aqui é uma plana bem maneira, galera, porque isso aqui, no jogo físico, são tabuleiros diferentes mesmo. Está aqui, ó. Waiting for Opponents. Beleza. E agora eu escolho, né? Ah, não. Tu vai escolher como vai conectar. Beleza. Ah, ele agora quer que você bote um... Os tiles de objetivo. Um tile. Você vai botar um. Eu vou botar outro. Uhum. E vai no... E o gol vai... Eles entram nessas marcações, nesses tiles que tem as marcações, ou são os que estão coloridinhos? Os tiles que tem as marcações é onde os carinhas aparecem. Pode nascer. Beleza. O azul escuro é a área onde você... O azul, né? É a área onde você pode botar um objetivo. Beleza. Eu botei um. Confirmei. Agora ele passa para que eu coloque um objetivo. Sim. Agora eu boto o outro. E tem uma distância mínima de botar um do outro, né? Sim. Você vai vendo que a tua areazinha, ela vai diminuindo a área que você pode botar o objetivo. Beleza. Agora tem que ficar ligado nisso, porque tem umas fases que são bem... Tem que ser pensadas na hora de poder jogar, né? Então, por exemplo, essa primeira fase agora é descartar o objetivo, hand power. Descartar o objetivo da mão, power hand ou passar. Sim. Ou você dá o... É tipo o Mulligan, né? Entendi. É fazer o redraw da tua mão aí. Tanto da tua mão de objetivo, quanto da tua mão de cartas que você tem na mesa. Sim. Na mão. Só que o negócio desse jogo aqui é o seguinte. Se você descartar, essas cartas não vão voltar pra tua mão nunca mais. Porque o jogo só tem três rodadas. Então, o que tá saindo aí, se você descartar, ela não volta mais. Tu não vai mais usar nessa partida. Aí na carta, ele diz o quanto ele dá de glória, né? Porque a gente tem que vencer por glória, né? Nos objetivos, embaixo, tem um simbolozinho. É o quanto que ele dá de glória. Beleza. Eu vou descartar isso aqui. Aí eu jogo pra mesa, né? Eu não quero, né? Você joga ali na mesa, é isso mesmo. O Rosário não tá indo. Ele não deixou. Acabou o tempo de escolher. Ele tá com o tempo. Ok. Agora você tá escolhendo o que você vai botar primeiro, não é isso? É, eu escolho se... Eu ganhei o rolamento de novo. Então, agora eu escolho se eu vou primeiro ou se você vai primeiro. Entendi. Então, olha, eu escolhi você ser primeiro. Então, a primeira coisa que vai acontecer aí é você... É eu colocar os meus soldados. Colocar um. Colocar um. Beleza. Aí ele tem a configuração de quanto ele move, de quanto ele bloqueia, quantos mundos ele tem. Isso. E tem a regrinha também pra ele ficar inspirado. Inspirado é quando ele fica... Eu não consigo não colocar ele. Aperta ne... Isso. Aperta e solta. Isso. Muita aí, né? Ah, tá. Tem que ser no lugar. Tem que ser no lugar. Beleza. E esses marcadores aqui, galera, que tem no tabuleiro, são os objetivos que a gente tem que tentar dominar. É, os objetivos, na realidade, eles podem ser cartas que te mandam dominar eles. Ou então você pode ter carta que tu nem interage com eles. Sim. Eu vou te ver. Essa facção veio no jogo normal ou não, né? Vem. É a básica. Ah, só mudou? Essas que você tá usando são os Steelheart. E o teu? O meu foi uma que saiu agora de graça no Earthless. É o Firestriders. Eu não vi essas ainda. Agora de novo eu escolho quem vai primeiro. Entendi. Então, galera, você tem aqui os novos de Sigmar, tem esses novos que saíram, tem os Orcs, os Undeads e o Caos nesse jogo base. Mas já tem até os anões no jogo físico e tal que deve estar chegando daqui pra... um pouquinho deve estar chegando pra cá. Sou eu, né? Não, sou eu. Você tá escolhendo ainda, tá? Você tá escolhendo as cartas que você vai colocar? Não, eu tô escolhendo a ação. Ah, entendi. Então, olha aí. Ah, vocês atiram de longe, covarde. Esses carinhas atiram de longe. Eu escolhi andar e atirar. Entendi. Caralho. Eu usei uma carta pra poder atacar você aí de novo. Só que eu errei as duas vezes. Tá, e eu ganhei alguma coisinha aqui que ficou poderoso. Você ficou inspirado. É. Fiquei inspirado. Agora sou eu? Não, você. Não, ainda tá no que a gente chama de Power Steps. Que é quando você pode usar a cartinha de poder. Entendi. Mas eu passei. Aí agora ele tá vendo se você quer usar alguma cartinha. Tá. Então eu vou escolher esse aqui que é um... Escolhi um... Gente, como é que bota a carta? X... Eu quero jogar. Beleza, joguei. Vou escolher esse cara aqui. Aí ele pode mover um espaço. Beleza. Olha o Steps. Agora é você, né? Cada um usa uma. Isso, a gente tá usando cartinha. Eu passei agora. Não vou usar cartinha. Vai voltar pra você. Ele te dá a oportunidade de usar uma cartinha. Entendi. Aí se você não usar cartinha, vai pra tua ativação. Entendi. Então, rapaz, até vendo as cartinhas vagabundo, tem que ficar ligado aqui nos inglês, ó. Porque é tudo em inglês. Essa aqui eu boto um token num lugar desocupado. E ele fica ali bloqueando até o final da fase. É como se fosse botar um obstáculo pro cara vir pra cima de mim. Esse aqui eu escolhi um Friendly pra ficar em guarda. Eu não vou fazer Power Step nenhum. Não vou fazer. Vou fazer? Não, não vou fazer. Até porque ele já pulou, porque eu demorei. Então, agora é ativar, né? Isso? Isso. Aí você escolhe alguém pra ativar. Tá. Eu vou partir com esse maluco pra cima do cara ali. Aqui é assim, ó. Vou vir pra cima do cara. Aí eu escolho qual tipo de ataque que eu vou dar, né? Aí o ataque tem um Range, quantos dados e quantos ele dá de dano. Eu vou com esse normal aqui. Se você mover e atacar, você tá cargando. Aí esse cara não vai poder ser mais ativado. Se você mover e atacar com a sua próxima ativação, tu pode ficar atacando direto porque ele não cargou. Quando ele carga, trava aquele carinha. Mas pra fazer isso eu tenho que clicar antes, então? Não. Você pode clicar... Só pra mover. No bonequinho, só pra mover. Não, beleza. Eu vou... Vai ser carga mesmo. Vamos embora que a gente sou desses. Aí eu vou ler os dados. O nosso tentou defender. Não conseguiu. Tomou ele uma espadão. Aí agora eu posso... Eu posso passar ou ativo o outro? Só ativo um por vez. Não, não. Você só ativa um por vez. O que você tem agora... É empurrar o cara. É, porque eu posso... Você escolhe... Primeiro porque você deu dano. Você escolhe se você vai empurrar e depois vai ter o power step que eu usar as cartinhas. Não, não vou empurrar não. Vai ficar quieto ali. Beleza. Power step. Vou botar aqui pra esse maluco não conseguir atirar em mim. Caraca, cheio das estratégias. Isso aqui é maneiro porque cai no teto, né? Cai no teto que te protege ali. Vai lá. Agora é o Márcio que tá jogando. Tu jogou Confugio no meu. Deu um troca-troca. Maldito. Caraca, que canalha, maluco. Caraca, eu vou botar esse maluco em guarda. Aí ele ativou de novo quando eu boto ele em guarda? Não. Não. Ele tá pedindo pra fazer alguma coisa agora aqui. Ele ficou em verdinho. Ah, tá. Eu tenho que escolher ele. Tá certo. Esqueci de clicar nele pra escolher. Queria dizer, é aqui que a chapa tá esquentando. Play a card ou pass? Tá no turno do Márcio. Tá no turno do Márcio. Eu tô em guarda, consegui defender. Tá, sou eu, né? Uhum. Aí eu vou ativar o próximo cara aqui. Eu vou dar uma carga pro Mobring, no maluco. Vou. O Mobring vem com o machadão. Eita, dois machados. Deitou não. Tomou dois. Eu vou empurrar? Não, não vale a pena empurrar, não. É porque eu não vou poder mover mais ele. Senão valeria. Vai lá. Fica quieta aí. Porra, destancou. Aí o Márcio tá ativando agora lá. Aqui em cima rola o marcador das fases que a gente tá. Você viu que tem várias fases bem definidas? Você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Opa, tomei. Tomei dois. No ataque da mãozinha. Na faquinha. Na faquinha. Mas eu fiquei inspirado. Porque eu estou bolado. Power Steps. Tá, a Márcio tá jogando. Agora eu posso jogar uma carta? Ah, não. Já foi. Activation Key. Agora eu vou ativar o meu outro cara aqui. Eu acho que ele não chega lá, né? Mas ele chega aqui. Vai ser a Martelão, Martelão. Fabrício, dá uma olhada na live, cara. Por quê? Acho que caiu. Deixa eu ver. A conexão aqui tá tranquila. Tá tranquila? Ela deve estar dando uma espicotada por causa do frame. Pra mim, ela tá aparecendo como... Houve um erro de raid, tem a gente mais tarde. Deixa eu dar reload aqui pra ver se ela volta. Não, deu um problema aqui de transmissão. Não, agora voltou aqui. Tu deitou esse meu carinha. Não. Deu erro de novo, Fabrício. Você tá com um non-flime. Ah, tá com um non-flime. Ele teria que voltar. Mas eu realmente não sei. Ah, ele tá dando aqui, ó. Reconectando. Ele tá tentando reconectar. Cara, na verdade, eu tô gravando na internet inteira. Até a voz conectada do... Do Discord tá ruim. Paciência, mas pelo menos tá gravando. Pra colocar. Ficou com 18 minutos e pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Voltou ao normal agora. Voltou pra transmitir. É só que eu... Vamos ver o que que eu rodou. Vai jogando aí. Enfim, vamos lá. Tinha que ter um pause, né? Pra isso aqui. Pra gente poder ver o que tá acontecendo. Mas enfim. Sou eu, né? Jogar cartas. Ah, caraca, amor. Não, eu dei o azar em todos os rolamentos do jogo. Você deu sorte em todos os rolamentos. Porra, meu ataque causa cliv... Não, mas eu disse... Eu tenho que agir, não. Eu tenho que jogar carta, né? Eu botei alguém, não é isso? Você pode jogar carta. É, isso aí você já usou um upgrade, né? Porque você tinha uma glória pra usar. Entendi. Entendi. O meu problema mesmo é com a internet. Deixa eu ver aqui. Beleza. Se eu escolher agora aqui, né? O que que eu vou ativar, né? É. Aí ele vai ativar o upgrade que eu coloquei nele, né? Quando eu vou do ataque. Você já botou o upgrade nele e já tá valendo. Tá. Beleza. Por que que ele não tá dando ataque? Ele tá pedindo pra eu escolher? É isso? É porque você cargou com todos os três, cara. Você não tem como atacar mais. Atacar mais? Hum... Entendi. Você não pode mais atacar. Ah, então não faz sentido. Mas eu posso mover. Não, eu não posso mover porque ele tá acercado também. Então esse cara aqui não vai fazer nada. Mas esse aqui pode fazer. Não. Ninguém pode fazer mais nada, né? Você cargou. Quando você carga, você trava. Então eu vou esquipar. Vai lá. Esquipei. Activation. Esquipei de novo. Ah, não dá pra fazer mais nada. Vai lá. Play a Cardio Pass é o máximo. Esse descarto são os objetivos que você cumpriu. Tem que ficar ligado aqui que não adianta matar tudo, não. Ah, ele agora... Primeiro ele fala pra você cumprir. Ah, o que você cumpriu... Depois você pode descartar, se você quiser. Entendi. Pra pegar objetivos novos. O que você tá jogando é o que você cumpriu ou o que você... Não. Cumprir ele vai te perguntar antes. Depois ele vai te perguntar se você quer descartar pra pegar carta nova. Entendi. Caraca, tá muito merda a internet. Mas paciência. Agora eu vou jogar os que eu posso cumprir, não é isso? Não. O que eu vou descartar. Isso. Beleza, só isso só. Gozado. Eu não tomei dano. Ah, não tomei dano. Tomei dano. Então, a gente aqui vai ter tomado passeio. Jogu o seu telefone. Eu não completo a mão, não? Se você não descartar, não. Entendi. Você completa a mão se você tiver com a mão vazia. Você completa por mínimo, né? Uhum. Vai lá. Ah. Caraca, cara. Tá difícil. Vai pra casa, hein? Eu vou tentar curar esse cara aqui. Não curou nada, né? Não curou, né? Curou nada. Caraca, eu tô com problema de upload. Não acredito que voltou a ter esse problema. Cara, como é que eu faço pra não carregar? Por exemplo... Você não tem que atacar. Você bota só pra ele andar até o quadradinho do meu lado. Mas, por exemplo, eu quero atacar com esse mundo que tá do lado do teu cara aí. Se eu clicar no ataque, ele já dá como carga? Não. Aí vai ser um ataque normal. Beleza. Beleza. Pass. Caraca, mano. Com a net, não dá, mano. Não dá. Tô com problema bizarro de upload. Assim, vergonhoso. Com o mesmo estresse de sempre. Ai, meu Deus do céu. O meu está gravando. A gente consegue colocar isso depois de um outro. Eita, tomei dois. Aleluia, você tomou alguma coisa. Ah, você já me deu quase de dano. Não. É, dois nesse e dois no outro. Um no outro, dois nesse. Você já matou um meu e os dois meus estão quase ganhando. Um outro eu curei. Um outro eu curei. Não, que seja, cara. Você já tá quase matando dois meus e um você já matou. Foi a primeira porrada inteira que entrou. Os deuses dos dados não estão a meu favor hoje. Não, deitou. Caiu um pontinho. Ó, matou mais um. É, essa partida eu já perdi de lavada. Bloque. É, agora eu vou escolher uma carta pra colocar, né? Vou botar o bloque ali. Beleza. Jesus. Jesus. Sou eu. Vamos ver se ele vai completar. Se ele deitar, se ele completa o objetivo. Beleza. Ah, ele já completou o objetivo aqui. Subiu e deu. Não, passa. Eu não fiz um glory point. Não, mas acabou o jogo não, né? Tu não volta com os caras? Não. Ele vai... Não, não bota mais cara não. Acabou. Ele mantém porque você tem como cumprir objetivos mesmo como todo mundo morto. Entendi. Mas esse aqui eu vou perder de lavada. Não tem como. Eu não tenho nada de objetivo. É... Porque a gente tem objetivo, Bicho. Que a... Esteja com todos os seus soldados no tabuleiro do inimigo e tudo mais. Por isso que você ainda continua jogando porque você pode cumprir o objetivo ainda. É, eu tenho aqui de cumprir três... É, três... É, esse aqui não pode fazer nada. Esse aqui não pode fazer nada. Eu só posso jogar carta. Cancela, caralho. Passa. Vergonha da net Brasil, da net Claro, puta que pariu. Também não vai ter nada. Não vai ter nada. Ele ainda vai deixar... Tu ainda joga tudo, entendeu? Porque você pode ficar cumprindo mais objetivo e fazendo mais pontos. Isso é pra regra de campeonato, né? É, mas aí como é que... Deixa eu... É, como é que a gente faz pra terminar, então? Passa. Pressure pregrade. Passa. Discard ou Power Cards. Discard. Passa. Comprar card. Agora vale os objetivos, não é? Caraca, não faz o menor sentido continuar jogando. Faz, cara. É isso que eu tô te falando. Ah, mas aqui a gente pode parar, cara. É. Dá, finaliza então a partida. Ó, com seed match. A gente vai e começa o outro. Acho que eu dou um... Uh! E treme a tela. Vitor. Ok. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.